Você sabia que tem pelo menos três sonoridades que você pode tirar só com a palma? Tem a palma que é grave, que você faz esse som um pouco mais abafado. Tá vendo? É um som um pouco mais grave. Essa é uma sonoridade que você pode fazer com a palma. Você pode fazer também com a mão estalada. É outro timbre. E você pode fazer um timbre mais agudo só aqui, ó. Percebeu a diferença que dá que você tira três tipos de timbre, três sonoridades apenas com palma? Isso daí você já pode brincar de diversas formas da sua aula de música. Você pode trabalhar também, gente, com o estalo de língua. Faz o grave e o agudo. Sem falar que você vai estar trabalhando também a parte de dicção. Vai trabalhar toda essa região aqui da língua, né? Da dicção dos alunos. Isso aqui é bacana também, principalmente pra trabalhar com as crianças. É claro que vai ter criança que não vai conseguir fazer isso, mas só o fato dela tentar já é maravilhoso, tá? Você já tá tirando essa sonoridade com a boca. A outra sonoridade que dá pra você trabalhar também, que é o clássico. Que é você trabalhar a perna e você trabalhar o peito, né? Aqui no peito que é mais grave, né? E na perna, que o som é um pouquinho mais agudo, e você vai trabalhar batendo o pé no chão, né? Bate o pé no chão também, eles amam. E tudo isso você tá trabalhando o quê? Recursos sonoros. Bate o pé no chão também, eles amam.